E aí jovens da Argueira e Clã, beleza? Aqui quem tá falando é o irmão, hoje a gente vai fazer review de dois fundos, Alphaker Energy Drink and Masaya Melancia. A gente tá aqui com dois setups, um Farone com BR-5 de três canaras e um Camanja com dois canaras e meio e abafador. Aqui meu amigo Wilson Santos e o Marco Sec. Então o Marco Sec vai falar um pouquinho pra nós do Masaya Melancia agora. Então esse fumo da Masaya de melancia ele tem um gosto bem característico assim da fruta mesmo, ele não perde nada pra fruta, não é um sabor nada artificial e é bem real a fruta mesmo. E a fumaça? A fumaça é boa, ela é bem encorpada, acredito que ela é um pouco mais que Alphaker e o fumo ele é menos sensível que Alphaker então você pode usar um pouquinho mais de calor aí que não vai ter problema. Vamos usar o alphador tranquilo. É, tranquilo. É, eu tô fumando aqui o Energy Drink da Alphaker. O cheiro é bem característico do energético mesmo, mas o gosto deixa bastante a desejar. É. Lembrando aí que pra quem fuma Miso, o Masaya na verdade ele tem um gosto bem característico da fruta, mas ele não é tão doce quanto ao Miso Melancia. Ou quando a gente fumou o Masaya é péssimo, tem um gosto muito bom, mas não é um fumo muito doce. É negativo. Que nota que você dá pro Bazaia do Masaya? Nota 8. 8 tá bom? Tá bom, tá bom. 8 tá bom. Mais ou menos. Mais ou menos. Tô um pouco chateado. E você Wilson, que nota que você dá aí pro fumo? Bom, tá com um pouquinho de gosto de K&Mint ainda, né? É. Que o Sec só fuma K&Mint nessa mangueira. Vai dar pra sentir bem o gosto da Belancia. Não é um gosto que enjoa, né? Não, é um gosto enjoativo. É uma nota 8 tá de bom tamanho também pra esse aqui. Realmente o alfá que deixou bastante a desejar esse fumo, né? É, não tem gosto nenhum praticamente, só o cheiro é bem característico mesmo do energético, paraguaio, sabe, né? Mas o gosto não vale a pena comprar, não é de Deus. Pro alfáquer então, não vale a pena comprar, nota 2, 1? 1. É um fumo que eu não compro, né? É, é um fumo que a gente não comprou. Talvez se você misturar com alguma coisa, talvez melhore, mas sozinho, tudo é horrível. É, bem ruim. Deixa o Marcos falar um pouquinho do alfáquer agora. Lembrando que a fubaça do alfáquer era típico do alfáquer, não é muito densa, é tranquilo. O controle de calor do alfáquer é um pouco mais chato, né? Tem que cuidar bastante pelo alfumo, mas enfim, qual que é a sua nota aí, Sérgio? Tem gosto de água suja, não tem gosto de nada praticamente. Pra mim, aí a nota... pode ser um menos 2. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da review, apresentando aqui o nosso amigo e no posto leitor aí, o Luciano Caivers. Até a próxima, um abraço. Até a próxima, um abraço. Valeu aí, galera. Pau! Fala, galera de Make it Club. Não, galera não, joga. Deixa eu fazer o joga. Marcos, tem? Da Miso, por exemplo, não é tão doce o fumo. Tem um gosto muito bom, mas o fumo não é tão doce. Agora f*** esses cachorros. Não, é pra acabar, né? E aí, jo... E aí, jovens da League Club, beleza? Estamos aqui pra mais uma review. Não vai falar quem você é, calma. Calma, Carol, gente. Tive dois fumos. Cara, você tem que se apresentar, velho. Ah, é, velho. Calma! Pera, agora. Fiu! E aí, jovens da League Club... Vai, Leona. Vai, Leona. Vai, Gordi. Você tá gravando? Isso é engraçado. Você tá gravando? Deixa eu me concentrar. E aí, jovens da League Club, que todo mundo fala galera, né, velho? Tu não fala galera, galera de cu é roleta. Hahahaha. I think a waterloo? Hahahaha. 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 O jovens tá legal, jovens tá legal. Vai. Eu, Leona. Vai pra lá. E... Tamo aí fumando. Começamos a fumar agora, faz um... Hahahaha. Hahahaha. Mãe, chau. Tchau, tchau.